Tua Misericórdia Se renova todo dia Um amor que não se acaba E cabe dentro de mim Tua graça me alcançou E trouxe vida Me trouxe a paz que eu precisava ter Fez alguém que eu precisava ser Tua Misericórdia Se renova todo dia Um amor que não se acaba E cabe dentro de mim Tua graça me alcançou E trouxe vida Me trouxe a paz que eu precisava ter Me fez alguém que eu precisava ser Te quero mais que tudo E muito mais que o mundo Te amo Vou gritar pro mundo inteiro Sem ter medo Te amo, Deus Te quero mais que tudo E muito mais que o mundo Te amo Vou gritar pro mundo inteiro Sem ter medo Te amo, Deus Tua Misericórdia Tua Misericórdia se renova todo dia O amor que não se acaba E cabe dentro de mim Tua graça me alcançou E trouxe vida Me trouxe a paz que eu precisava ter Fez alguém que eu precisava ser Te amo, Deus Te quero mais que tudo E muito mais que o mundo Te amo, Deus Vou gritar pro mundo inteiro Sem ter medo Te amo, Deus Te amo, Deus Te amo, Deus Te amo, Deus Sempre há medo Te amo, Deus Te amo, Deus Te amo, Deus